Oi pessoas, tudo bem? Meu nome é Polly Fujiwara e hoje eu vou ajudar vocês muito. Está chegando o fim de ano, festa, formatura, todos os compromissos da vida e você está sem grana para ir no cabeleireiro? Calma, amigos e amigos, eu vou ajudar você. E o que eu vou ensinar a vocês é uma coisa que meio já faço no meu dia a dia, mas são procedimentos que a gente costuma fazer no salão quando a gente vai fazer um penteado numa pessoa. Então qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeira coisa é lavar bem o cabelo. Se o seu cabelo é fininho que nem o meu, o meu cabelo é fininho, o penteado sai rápido, então a solução é a seguinte, lava o cabelo duas, três vezes com o shampoo que você tem aí e não usa condicionador. O cabelo ele vai ficar um pouquinho mais seco e vai ser mais fácil dele ficar, como eu posso dizer, segurar melhor o penteado. Então o que eu faço é isso, quando eu vou fazer penteado eu lavo o cabelo bem, não uso condicionador. E aí outra dica, o meu cabelo já está quase seco, mas eu tomei banho agora, ele seca muito rápido mesmo, mas eu ainda vou usar um secador para secar ele. Antes do secador, gente, usar um protetor térmico. Eu vou usar um olhinho assim, ó, desses olhinhos mesmo térmicos para cabelo, tá? Usa o que você tiver aí. O importante é só dar uma protegida no fio, porque a gente vai secar, vai usar Bob Lise e outras coisas, então é legal. Meu secador está aqui, eu vou secar aqui, mas eu vou fazer um baralhão danado e não vai agregar nada para ninguém nisso. Gente, é só secar o cabelo. Como eu costumo secar meu cabelo? Eu seco meu cabelo de cima para baixo, assim, mais a raizinha dele, né? Para ele não ficar com muito frizz e não ficar muito grande. Mas o importante é secar. Sequem o cabelo e eu já volto a conversar com vocês. Bom, agora que eu já estou com meu cabelo bem sequinho, vocês podem ver que ele está bem esquisito, ele é meio enrolado, tem umas partes lisas. O que que eu vou fazer? Eu vou prender ele, eu separo ele em várias partes para começar a fazer o Bob Lise nele. Neste momento, eu já passei o olhinho, né, no começo e eu não vou passar de novo, porque meu cabelo é super oleoso. Se eu passar mais olhinho, eu tenho medo que ele fique paçocado. Então, neste momento, eu só vou fazer o Bob Lise nele. Ligando o meu aparelho. E agora eu vou começar a dividir o cabelo. Eu gosto sempre de fazer essa primeira divisão aqui em cima. Faço com o dedo mesmo, gente. Não sou muito organizada para fazer isso. Vou ficar linda, parecendo uma louca. Essa parte aqui, atrás da orelha. Mesma coisa do outro lado. E aqui atrás. Aqui atrás, eu vou deixar uma faixinha menor. Ó. E vamos começar. É importante para começar que você tenha o Bob Lise. Esse meu aqui, eu não lembro. Ele é o médio. Ele não é nem o fininho demais, nem o outro muito grosso. Eu tenho um outro aqui, que ele é um pouco mais grosso. Mas ele fica mais bonito quando eu estou com o cabelo... Ó. Esse aqui é um pouquinho mais grosso. Mas ele fica mais bonito quando eu estou com o cabelo comprido. Aí fica aqueles cabelos Gisele Binge. Agora que o meu cabelo está curtinho, eu gosto mais de usar esse aqui. E aí eu vou precisar também de grampinhos. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar uma mechinha do meu cabelo... Vou pegar um grampinho... E vou enrolar esse cachinho aqui. E vou fazer isso no meu cabelo todo. Separo de novo. Venho aqui. Pego uma mechinha. E vou fazendo isso pela cabeça toda. Acabei de enfiar o dedo no meu olho aqui, ó. Quase fiquei cega. Tudo bem. Estamos finalizando aqui. Torto pra caramba. E aí... Essa parte da frente eu enrolo assim pra trás, pra raiz ficar um pouquinho mais altinha. Mas existem várias técnicas. Cada um vai dar... Se acertar de um jeito. Aí você vê... Faz aí na sua casa e você vê como vai ficar melhor. Bom, agora eu vou achar um lencinho pra pôr, pra ficar mais bonitinha, né? Já vem. Prontinho. Agora, a gente vai deixar... Deixa esse cabelo aí pra ele esfriar, né? Esses cachinhos, eles vão esfriar e eles vão segurar melhor o cacho. Se você quiser, antes de fazer o Bob Liz, Baby Liz, eu não sei, cada um chama de um jeito. Você quiser passar um mousse, alguma coisa pra segurar melhor o cabelo, também é ok. Então, assim, se você quiser que ele segure mais, você usa o mousse. Se você não quiser que ele fique tão duro, você não precisa usar. Se você quiser que ele fique mais natural, você não usa. Você usa um spray finalizador. Enfim, vai depender do que você quiser. E agora, nós vamos para a maquiagem. Eu já estou com a pele limpa, passei tônico, hidratação. E aí, eu vou começar pelos olhos. Eu não vou fazer a pele com vocês. Tem vídeo no canal, tem o Maquiagem para Iniciantes Passo a Passo, que eu ensino passo a passo a fazer. O que você quiser fazer, tem lá nessa série. Então, você só seguir aquela playlist lá. Hoje, eu só vou ensinar a fazer um olho, que vai ser um olho coringa, que vai servir pra qualquer cor de roupa, pra qualquer coisa que você vai fazer. Então, chega de falação e vamos para a maquiagem. Bom, então, eu vou começar já com a minha pele lavada, tonificada e super hidratada. Como a gente vai fazer uma maquiagem de festa, mais carregada, eu gosto de hidratar bastante. E principalmente as áreas que ficam mais linhas de expressão, no meu caso, bigodinho chinês, aqui embaixo, né, a testa e a área dos olhos. E já passei um primer e já comecei com as sobrancelhas corrigidas. Eu já fiz a parte da sobrancelha pra ser mais rápida. E agora, vamos começar o olho preto básico. Por que eu escolhi o olho preto? Porque eu acho que o olho preto é muito coringa, principalmente época de festa de fim de ano, formatura. O preto combina com vestido prata, com vestido vermelho, com vestido dourado, com qualquer cor que você for colocar. E aí, tem um plus nesse olho preto. Além dele ser um olho que dá certo com qualquer roupa, ele também é um olho que você pode acrescentar um glamour. O que eu quero dizer com acrescentar um glamour? Você pode pôr um brilho, você pode pôr um glitter, você pode pôr uma asa de borboleta, e ainda dá uma incrementada nesse olho. Você pode fazer essa asa de borboleta preto, no preto mesmo, né, aquele glitter preto coloridinho. Você pode fazer dourado, você pode fazer a cor que você quiser. Então, você faz o olho preto básico, e aí você, se você quiser, você acrescenta um pouquinho de brilho nele. E vai ficar maravilhoso. E vai combinar com qualquer roupa que você for usar. Mesmo que for uma roupa mais básica, faz um molhão, uma boca mais nude. Se você for usar um vestido mais glamouroso, aí você, né, capricha no batom vermelho, e vai dar tudo certo no final, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar com um marrom bem alegrinho. Eu tenho dois... Eu vou explicar pra vocês o que é um marrom alegre. Existe dois tipos de marrom, né? O marrom com fundo mais cinza, e esse marrom mais puxado pro vermelho. Pode ver que ele tá até furadinho, de tanto que eu uso ele. Então, eu vou usar um marrom com fundo bem laranja, que é um dos meus marrons favoritos. Eu vou começar com ele no côncavo, e vou subindo ele. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou trocar de pincel, vou usar um... Ah, esqueci de falar, né? Esse pincel aqui é um pincel de esfumar da Marquette, ele não tem numeração. Mas ele é mais fininho assim, tá vendo? Deixa a câmera focar. Ele é diferente desses outros que eu tenho de esfumar, que são mais gordinhos. Eu gosto dele porque eu acho que ele deixa um acabamento mais suave. E aí, eu venho com esse outro aqui, ó. Esse aqui é o número 15 da Vult, pra fazer essa transição aqui em cima. Pra deixar ela bem esfumada, bem sutil, bem bonitinha. Vou voltar com esse aqui, que eu achei que ficou um pouco esfumado. Pronto, agora tá melhor. Olha como ficou. Agora, a gente vai vir com um marronzinho um pouquinho mais frio, só no côncavo. Mas bem pouquinho. E a gente vai puxar esse marronzinho um pouquinho pra cima. Pronto. Olha a diferença. Olha, eu comprei esse pincel, um pincel da Macrylan, ele não tem numeração. Ele tem as cerdas bem curtinhas. E ele é bem legal pra fazer esse tipo de sombra, porque ele não cai muita sombra. Assim, ó, a maioria dos maquiadores gostam de fazer uma base com alguma coisa melequentinha preta, né? Pode ser um... Um delineador... É, um delineador em gel, alguma coisa assim. Eu tenho essa pastinha aqui, ó, que é uma pastinha... Deixa eu esconder, que a câmera fica focando em mim. Bom, enfim. Eu vou usar um pouquinho dessa pastinha aqui pra começar a construir isso. Só... Ó, eu vou usar esse pincel aqui. Que ele é um tipo, um linguinha de gato pequenininho. É um pincel pra sombra B105. E eu vou depositar aqui na minha pálpebra móvel... Um pouquinho desse... Desse pretinho aqui. E agora eu vou vim com a sombra... Agora ele ficou assim, ó. E ele tá bem melequentinho. Agora eu vou vim com a sombra selando. Eu só não sei qual pincel que eu devo usar, né? Mas tudo bem. Vou usar esse aqui, ó. A sombra seca vai selar esse preto. O preto fez meleca e já melou lá em cima, ó. Mas não tem problema, que a gente vai esfumar mesmo. Então, tudo bem. Tá tudo sob controle. Só vem a com a sombrinha preta selando todo esse pretinho. Olha, por isso que eu falei de fazer primeiro o olho. Olha a meleca que já tá aqui, né? Enfim. Agora... Com... Agora que tá tudo já selado... A gente vai pegar aquele primeiro pincel que a gente usou com o marrom... E a gente vai pôr um pouquinho aqui no preto. E vim esfumando aqui esse côncavo. Ó, puxa um pouquinho aqui pra fora. E vem esfumando bem esse pretinho. Esse pretinho que eu falo é o pretinho aqui da borda desse côncavo aqui, ó. Vamos esfumar bem isso daí. Que é onde tá borradinho. Aí, pra você subir, a gente vai esfumando e vai subindo a sombra. Quando a gente vai subindo, a gente vai diminuindo a intensidade da mão pra ele ficar um esfumado mais suave, pra não ficar muito marcado, tá? Dá uma olhadinha como tá ficando. Uma transição saudável. E mais concentrada aqui no fundo do olho, ó. Pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa no outro olho. Pega um pouquinho de preto... E vamos esfumar esse côncavo. Diminuindo a pressão conforme vai subindo. Agora o que a gente vai fazer? Eu gosto muito desse pincelzinho que a gente usa pra pentear a sobrancelha. Que ele tem esse chanfradinho aqui, né? Pra fazer aqui a parte de baixo. Eu gosto de passar sombra e já esfumar com ele. Eu tenho outros pincéis pra fazer isso também. Eu tenho esses pincéis lápis aqui, assim. Que tem a pontinha de lápis. Mas eu gosto mesmo de fazer com esse aqui. Porque eu acho que ele fica bem fininho. Principalmente o olho preto. Eu, às vezes, tenho medo em mim, né? E em fazer e fica muito preto. Então, eu gosto de fazer com esse daqui, tá? Esse aqui é o M136 da Macrylan. Agora a gente vai vir com o lápis preto na linha d'água. Passando bem rente os cílios aqui. A gente quer que fique borradão. Agora a gente vai vir com aquele marronzinho terroso. Aqui embaixo. Ó. Linca aqui com o seu... Com a sua sombra de cima. Linca não. Liga aqui, né? Ó. Passa bem nesse cantinho pra ligar bem. E vem passando até o final aqui, ó. E agora a gente vem com o preto e sumando tudo. Capricha bem nesse cantinho aqui, ó. Pra ligar o preto de cima com o preto de baixo. Vou usar esse aqui só pra dar uma... Uma esfumadinha aqui. No finzinho. Aonde ligou uma coisa na outra. E tá vendo que esse olho aqui, ó. Ficou um negócio horrível aqui, né? Vou ter que limpar com a cotonete. Pega uma aguinha micelar. Dá uma umedicida. Mas assim, ó. Tira o excesso de umidade assim, ó. No braço. Porque se você colocar esse cotonete úmido aqui. Você vai ficar com... Ele capaz de empigmentar de novo. Então melhor fazer isso que vai dar certo. Ele vai ficar só umedecido, mas não vai ficar molhado. Ó, e limpa aqui. Espera secar um pouquinho e a gente já vai voltar aqui. Agora a gente vai fazer um brilhinho aqui, ó. Nessa parte de cima. Vou pegar um... Um pincel... Desse tipo de corretivo mesmo. É o pincel... B106. Pincel para corretivo. E uma sombrinha clarinha. É... Eu não quero que tenha... É... Um fundo que chame muito a atenção. Então vou pegar essa sombrinha aqui, ó. Que ela é branquinha. Mas que ela não tem muito brilho. E vou passar logo aqui assim, ó. Só nessa ondinha aqui, ó. E você vem aqui, ó. Devagarzinho assim, ó. Ó. Quase nada, tá vendo? Você deixa o produto aqui e só puxa um pouquinho pra cá. E agora, com esse pincel aqui, ó. Dá uma limpadinha nele, mas não precisa limpar muito. Ele tem que ficar com o restinho. Você vai só esfregar da parte marrom pra parte branquinha, tá? É só pra tirar qualquer marcação que tenha ficado desse branquinho. Agora, vamos lá, de novo, outro olho. Ó. Deposita o produto aqui. E vem devagarzinho assim. Pronto. E só pra dar uma iluminada. De leve, bem sutil. E dá uma levantada. Dá mais uma penteadinha. A minha sobrancelha, ela bagunça muito fácil. Pronto. Agora, beleza. Apesar de ter usado preto, que faz uma bagunça danada, eu até que não fiz muito bagunça. Veja que eu não estou muito suja aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou dar mais uma esfumada aqui embaixo pra corrigir aqui esse cantinho. Bom, meninas. Agora, o olho já está pronto. Na verdade, agora só falta fazer a pele, né? E aí, dá uma corrigidinha aqui assim. E eu vou fazer isso. Mas, eu... Agora, chegou a hora de pôr brilho. Se você quer pôr, por exemplo, o seu vestido tem fundo dourado. Você vai usar acessórios dourados ou prateados. Agora é a hora. Você escolhe um brilhozinho que você quer e você coloque na sua maquiagem. Eu não vou colocar. Porque é uma maquiagem básica. Essa maquiagem que eu fiz pra vocês, vai dar com qualquer roupa que vocês quiserem usar. Bom, então, agora, eu já... A gente já finalizou o olho. Se você quiser, esse momento é o momento de você colocar um brilho, um glitter. Se você ainda não sabe a roupa que você tem, você mantém esse olho aqui que ele vai combinar com tudo. E vamos para os cílios. Quando você... Eu adoro cílios compridos, mas eu não sei pôr cílios postiço. A gente dá um trucão. Como que é esse trucão? Você vem com o seu rímel e passa ele várias vezes. Vou vir e passar uma vez. Ó, deu uma sujadinha lá em cima. Deixa aí. Embaixo, eu vou passar uma vez só, tá? Em cima, eu vou passar mais de uma vez. Dá uma olhada já a diferença desse olho pra esse. Agora, eu vou passar a segunda camada nele. Meus cílios é bem comprido. Então, com duas camadas, ele já ficou muito bom, ó. Mas se os seus cílios, ele é pouquinho, ele é pequeno, você vai fazendo mais camadas. Dá pra você passar umas três, quatro vezes ele. E ele vai ficar com essa sensação de cílios postiço. Agora, eu vou passar do outro lado também. Passei a primeira camada. Aí, ficou essas sujeirinhas aí, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar um cotonete seco. Esperou secar? Porque enquanto a gente fazia esse, esse aqui já secou. Então, vamos limpar ele. Como que você vai fazer? Cotonete seco. Pega aí, ó. Dá umas voltinhas, umas giradinhas assim, ó. Aonde que sujou. Aqui, tá vendo, ó? Saiu a sombra. Não se desespere. Pega o pincelzinho sujo e vem, ó. De levinho, esfumando isso aí. Pronto, ó. Sem drama. Com cotonete sujo, melhor. Vem e limpa aqui, ó. Principalmente se você tiver os cílios compridos, que nem o meu, vai sujar. Fica calma. Não acha que perdeu a maquiagem nem nada. Ó. Esse aqui, como o cotonete tava sujinho, ó. Nem parece que eu tirei a sujeirinha que tava aqui. Embaixo, milagrosamente, não sujou. Mas com os algodão aqui. Tudo bem. Tá, meninas. Agora eu vou fazer a pele e já volto. Bom, meninas. Já estou eu aqui, bem rebocada. Já passei base. Passei um contorno. E agora eu vou passar o corretivo. Por que que eu vou mostrar o corretivo pra vocês? Porque o corretivo vai corrigir também esse finzinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu peguei o corretivo só pra mostrar isso pra vocês, tá? Então, vamos lá. As áreas que eu costumo fazer corretivo é... Aqui, pra ficar bem... Kardashian. É... Não precisa ser este pincel exato. Esse pincel aqui é o Sigma... Sigma. É o Sigma P86. E aqui é a hora, ó. Que a gente vai dar uma limpada. Delimitar aqui... Esse... Ó, eu puxo bem. Inclusive, gente, eu pus muito corretivo, tá? Mas tudo bem. Já que tem muito corretivo, a gente põe um pouquinho aqui, assim, ó. E vem delimitando aqui, tá vendo? Vou usar uma esponjinha seca mesmo aqui, ó. Esse lado que eu passei menos corretivo vai ser bem mais fácil. Ó, vem limpando, tá vendo? Aqui sobrou, puxa pra baixo. Pronto, hein? Pronto, hein? E é isso. Bom, gente, agora eu já estou com a maquiagem pronta. Eu fiz... Eu passei uma base, passei um contorno, fiz as áreas de iluminação, né? Limpei com corretivo, isso eu mostrei pra vocês. E passei um iluminador bem dourado, bem bonito. Aí vocês passem de acordo com o que vocês forem usar de acessórios, de roupa. Mas eu achei que esse dourado ficou muito bonito, com o olho preto. E passei um batom vermelho, que é um batom bem clássico e que vai ficar bom com qualquer coisa. E agora vamos para o cabelo. Eu costumo fazer esse esquema, eu lavo o cabelo à noite, faço os cachinhos e durmo com os cachinhos. Pra ele ficar mais tempo. Mas, lógico que na pressa, né? Hoje pra vocês não rolou de ficar tanto tempo. Mas quanto mais tempo você ficar com o cachinho, mais ele vai segurar. Bom, só com o cabelo assim, ó, eu já acho que ele fica bem bonito. Se você tem um cabelo comprido e tal, você pode só soltar ele. Ó, só tenha certeza que você tirou todos os grampos, né? Que eu ainda tô achando uns grampos aqui. Você solta bem os cachos. Meu cabelo tá curtinho. Mas se você tiver com o cabelo comprido, você pode só soltar ele. Vem aqui, ó, na orelha. E vira pra trás, tá vendo? Pega um grampinho. E coloca ele, ó, de dentro pra fora. E aqui você pode ou pôr um adereço. Ou então você pode deixar ele só assim mesmo. Que eu acho que já fica bem bonito, ó. Se o seu lance é um cabelo mais preso, então, você pode fazer também o seguinte. Você pode pegar essa parte aqui de cima. Pega uma escovinha ou um pente que você tenha. Dá uma iriçada aqui, ó. Deixa um topetinho, tá vendo? Pega o grampo. A mesma coisa. Se você conseguir enfiar ele de dentro pra fora, ó, ele não vai ficar aparecendo aqui atrás. Ai, peraí que não ficou nada glamuroso isso. Ó, vem com a esco... Vem com a escovinha ajeitando os fios, ó. Coloca um grampinho pra segurar. Aí você pega aqui, ó, as duas laterais, coloca o dedo assim. Sobe com ela. Dá um torcidinho aqui atrás. Peraí que eu vou começar de novo que ficou meio torto. Ó. Dá um torcidinho aqui atrás. Coloca um grampinho. Mesma coisa, se você não é muito boa em finalizar os penteados e fica muito feio aqui atrás, o que você pode fazer é colocar um adereço. Colocar uma flor, colocar... Nessas lojinhas que você vai no centro da cidade, tem um monte de coisinhas bonitinhas que você pode colocar. Eu tenho aqui, vou pegar. Então, ó, você pode pegar um adereço e colocar aqui atrás. Bom, pessoal, então foi essa a make de festa. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a fazer uma make, um cabelinho aí que dê pra vocês passarem bonitinhos. E eu tive um pequeno probleminha aí no final com a minha câmera e ela acabou a bateria, então por isso que a imagem vai estar bem diferente uma da outra. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar com as amigas e os amigos. E eu gostaria de saber se vocês querem mais dicas pra fotos de formatura e festas de fim de ano. Se vocês quiserem, ainda dá tempo de fazer outros vídeos. E é isso aí, gente. Até mais! Beijo!